Fala galerinha, tudo beleza? Hoje eu vim aqui trazer pra vocês um vídeo de Stick Warriors, ok? Esse jogo é muito massa, galera. Sério, é muito massa mesmo. Bom, mas agora vamos pra intro e agora meu primeiro vídeo com meu celular novo, hein? Se vocês perceberem, a tela tá até maior, véi. E a tela tá HD também, agora tá zica demais. Bom, mas... vambora começar. Bora jogar então. Galera, eu vou ativar o som do celular. E aí, galera, eu quero que eu te escute o sonho do jogo, cara. O sonho do jogo é muito, cara. Beleza? Tá, agora eu tô controlando tal, tal, tá, gente. Você controla o golfinho dele. E aí, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 um hit bom gente espero que tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixem o seu like se vocês forem novos no canal se inscrevam aí muito obrigado por ter assistido aqui vamos ver se eu posso ver a peraí Marroi aqui que vai vir Marroi 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 200 conto podia ver super saradinha mas nem 200 conto Beleza muito obrigado até aqui falou falou e foi